Eu tenho 43 anos, FSH de 7, anti-mulher de 0,98, vou fazer a FIV agora, mas a médica diz que tenho 10%. A idade é o principal fator. Mas, mas, indiferente da idade, se você seleciona teus embriões com biópsia, ou seja, nós sabemos que o embrião tem a informação genética normal, indiferente se você tem 35, 43, 45, 40, por exemplo, se o embrião é euploide, tua taxa de gravidez vai de 10 para 60. Por que tua médica falou que tem 10% aos 43 anos? 10% por cada tentativa, por cada captação. Então, eu tenho uma captação, vou conseguir óvulos, talvez 10% consiga embriões de boa qualidade ou euploides. Isso é uma realidade. Aí você tem que ver, doutora, vamos fazer a biópsia, tá bom? Da biópsia, se eu chegar, é aí onde é importante que vocês entendam, olha, preciso de óvulo, embrião, blastocisto, biópsia, qual é a taxa de cada um? Qual é a taxa de sucesso de conseguir óvulo? Taxa de sucesso desse óvulo virar embrião? Taxa de sucesso desse embrião virar um blastocisto? Ou seja, um embrião evoluído que... E se eu faço uma biópsia aos 35, qual é a chance dele ser bom? Uma biópsia aos 38, uma biópsia aos 40, uma biópsia aos 43, qual é a chance dele ser bom? Isso é importante, muito importante que vocês entendam, porque a caminhada é longa. E é aí onde ela, talvez, fechou isso com essa porcentagem. Mas não quer dizer que se você não capta mais óvulos, talvez, o que a gente faz? Seleciona os embriões com biópsia e não transfira o porquê? Porque se eu sei que, por exemplo, estou dando um exemplo, não estou falando da idade de 43, se eu sei que de 5 blastocisto só um vai ser bom, talvez eu vou ficar transferindo embriões, vou ficar desgastando essa mulher? E talvez o que eu preciso é guardar, 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 ver o resultado quando eu tenho o bom. Aí se eu vou para uma transferência, em vez de fazer 4 transferências negativas, e essa mulher está totalmente desgastada, faço uma transferência com 60% de chance de gravidez. E aí muda muito. E aí onde a gente vê o importante do casal entender, o importante da gente fazer uma estratégia para aumentar a chance de gravidez, e aumentar a chance desse casal chegar lá e fazer e finalizar esse tratamento com uma gravidez realizando seu sonho.